A Amazônia é uma região vital para a biodiversidade global e é o lar de diversas comunidades tradicionais e povos indígenas. A FAO e a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, ODCA, estão unindo esforços para impulsionar novos modelos de bioeconomia amazônica e transformação rural inclusiva, com o objetivo de não deixar ninguém para trás. O objetivo é identificar oportunidades para mobilizar a produtividade, gerando assim mais empregos e combatendo os altos índices de fome e pobreza. Para isso, está sendo trabalhada a formulação inicial de um programa de investimentos amazônico em dois níveis de ação. O primeiro, focado na institucionalização e melhoria de bens públicos regionais, enquanto o segundo, nas cadeias de valor da pesca e produtos florestais não madeireiros. Através da iniciativa, busca-se a trabalhar junto aos agricultores familiares, pescadores artesanais, povos indígenas e comunidades tradicionais, promovendo o fortalecimento dos sistemas agroalimentares amazônicos. Além disso, busca-se a diminuir as lacunas digitais e fomentar a inclusão tecnológica, por meio da capacitação e da melhoria da conectividade, o que melhorará a produção e a qualidade de vida das comunidades. Serão elaboradas propostas de estudos e programas para a valorização dos produtos amazônicos e incentivos para o reconhecimento de serviços ambientais e ecossistêmicos, com o objetivo de ampliar as possibilidades de geração de riqueza associadas ao uso sustentável e à conservação florestal no território amazônico. Esse esforço permitirá avançar na transformação dos sistemas agroalimentares, para que sejam mais eficientes, inclusivos, resilientes e sustentáveis, assegurando uma melhor produção, uma melhor nutrição, um melhor meio ambiente e uma vida melhor, sem deixar ninguém para trás. Legenda Adriana Zanotto